Hoje iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 101, 102, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. Chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. De mim não oculteis a vossa face, no dia que estou angustiado. Os Salmos são cânticos compostos pelo povo escolhido no Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, que a Igreja acolheu. E que faz parte dessa coletânea de Salmos, o livro do Saltério que nós temos na Bíblia. Essas orações, esses cânticos, inspirados pelo Espírito Santo, foram acolhidos como oração oficial da Igreja, que nós rezamos na missa todos os dias, na liturgia das horas também. E esses cânticos têm uma realidade profundamente marcante de realismo. Ora, expressam alegria, júbilo, confiança, mas também muitas vezes expressam angústia, raiva, desapontamento. A beleza dos Salmos, porque eles realmente mostram a realidade humana. Todos nós temos momentos de alegria e de tristeza, de confiança e desesperança, em momentos desafiantes da nossa vida. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que devemos reconhecer que Deus é Deus, santo, justo, e justo em todas as suas obras, em tudo o que Ele faz. E reconhecemos que nós somos criaturas e que não somos capazes de julgar os mistérios divinos da sua vontade, da sua providência. Mas, na medida que nós reconhecemos isso, esta verdade fundamental, essa verdade de adoração, de reconhecimento, podemos, com toda sinceridade e confiança filial, expressar para Deus o que sentimos. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser até uma revolta. Na medida que nós reconhecemos o lugar de Deus e o nosso, podemos, com confiança, expressar o que se passa dentro de nós. Porque Deus é o único que é capaz de suportar a sinceridade plena do nosso coração. Nem as pessoas mais queridas, que nos amam e que nós as amamos, são capazes de suportar a verdade mais íntima e profunda do nosso coração, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas Deus não só suporta o nosso desabafo, mas Ele também transforma esses sentimentos mais profundos quando, com respeito e adoração e sinceridade, apresentamos a Ele. Ele visita com a sua luz divina, que dissipa as trevas, traz consolo, para que a dor que nós estejamos vivendo naquele momento possa ser suportada e transforma aquela realidade interior que estamos passando, como o salmista vai falar da sua angústia. E assim, com esse espírito, vamos rezar a primeira estrofe do Salmo 101, 102, que diz Amém.